Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar com vocês sobre o filme de terror barra comédia chamado Vestido Maldito. Bom pessoal, Vestido Maldito é um filme que estreou agora recentemente no Amazon Prime Video ele é do ano passado, mas ele vem ganhando distribuição aos poucos e a distribuição dele nos Estados Unidos foi feita pela A24 que a maioria é distribuidora e produtora de filmes que me agrada bastante pelo que ela costuma trazer ela por exemplo foi responsável por Moonlight, por Hereditário, por Midsommar, pela Bruxa, pelo Farol enfim, é um estúdio de filme que eu gosto bastante, então resolvi dar uma chance para esse filme a partir de ele não ser produzido por ela, ela é distribuída sendo assim, eu já tenho que avisar para vocês de antemão que esse é um filme extremamente bizarro e que não é para todos os públicos porém, vamos dar aquela breve sinopse primeiro para depois a gente adentrar nesses pontos, beleza? sendo assim, já se inscreve aqui no canal para dar aquela força para fazer o canal crescer e também deixa aquele like para o vídeo ser espalhado pela plataforma, fechou? vamos lá, aqui nesse filme a gente vai acompanhar como o próprio nome sugere uma narrativa que se baseia na história de um vestido amaldiçoado histórias de objetos amaldiçoados não são novas no cinema as mais comuns normalmente estão atreladas a objetos de criança, bonecos, esse tipo de coisa como a gente já viu por exemplo com o Chucky lá antigamente e até mais recentemente com a Annabelle então objetos inanimados sendo amaldiçoados, sendo possuídos não é algo necessariamente novo, mas um vestido é algo, digamos assim, minimamente peculiar sendo que existem histórias que abordam objetos diferentes, como por exemplo Christie do Stephen King e esse tipo de coisa então, ser um vestido não seriamente significa que o filme vai ser ruim, mas vai ser diferente esse vestido, ele foi usado por uma modelo que veio a falecer depois que usou ele e dá-se a entender que todo mundo que utiliza ele acaba sendo amaldiçoado também inclusive a protagonista da história, que é a Sheila uma mulher que vem vivendo uma vida difícil, está enfrentando uma rotina difícil de trabalho ao mesmo tempo que tem que cuidar do filho adolescente, que está naquela fase um pouco mais rebelde ela é recém-divorciada e está tentando, digamos assim, encontrar uma nova pessoa na vida já que o próprio ex-marido se casou novamente e tudo então, ela está buscando novos rumos, uma nova relação amorosa, esse tipo de coisa até por isso que ela vai comprar esse vestido numa boutique durante uma oferta que está acontecendo ali o conceito aqui é extremamente simples tem um, digamos assim, um adendo que dá para fazer que é, esse filme possui basicamente duas narrativas onde há uma quebra no meio do filme onde você vai começar a acompanhar a história de outras pessoas mas sobre isso eu quero comentar agora na segunda parte porque eu tenho que pontuar algumas coisas que podem fazer você gostar desse filme ou pelo menos se interessar a vê-lo, beleza? Bom, vamos lá o filme aqui, ele é um filme inglês dirigido pelo Peter Strickland ele é um diretor que já vem chamando a sua atenção ali na cena tudo e ele é um cara que consegue mesclar bastante coisa o ponto forte aqui desse filme é exatamente, digamos assim ele mistura o terror e também o humor britânico então, ele abusa das situações absurdas porque o próprio filme não se leva a sério dando toda uma estética diferente para o filme toda uma sensação única realmente é uma obra única no seu sentido mas o filme comete alguns erros bem graves e eu acho que eu tenho que comentar aqui porque eu acho que vai ajudar a direcionar vocês a entender se, ah, devo assistir, não devo, se faz um gosto ou não vamos lá esse é aquele filme diferentão aquele filme que é um filme bizarro um filme que é fora da caixinha, tudo então, se você gosta desse tipo de filme vale a pena dar uma olhadinha por que que eu digo isso? a história, como vocês podem ver, o conceito dela é bem simples existem mensagens ali por trás principalmente relacionadas ao consumismo ao nosso modo de vida nossas relações pessoais, relações de emprego todo esse tipo de coisa como tudo isso vai consumindo a gente como ser humano existe tudo isso sim mas ao mesmo tempo, tudo, digamos assim de uma forma um pouco até simplória não que isso necessariamente seja ruim pelo contrário, talvez se o diretor tivesse apostado um pouco mais a simplicidade, teria até ajudado por que que eu digo isso? o filme tem uma hora e cinquenta e oito minutos até uma hora e oito minutos a gente vai acompanhar essa primeira narrativa envolvendo a Sheila nos outros cinquenta minutos a gente vai passar por uma segunda narrativa envolvendo outros personagens eu acho que essa segunda narrativa fica extremamente cansativa extremamente repetitiva e que não precisava estar ali a gente já tinha ali se apegado um pouco a personagem da Sheila a gente já tinha entendido qual que é o conceito do filme com o vestido a gente já tinha entendido inclusive as mensagens as críticas que o diretor queria fazer sobre a sociedade sobre como as pessoas agem sobre consumismo e todo esse tipo de coisa então, essa quebra que acontece no meio causa extremamente desconforto e tira a gente do filme eu acho que esses cinquenta minutos poderiam ser praticamente descartados algumas coisas poderiam ter sido aproveitadas como uma ou outra crítica mais que eu encolhei ali até o próprio final da segunda narrativa poderia ter sido incorporado na primeira e ter feito um filme ali com uma hora e quinze uma hora e vinte minutos até pra dar um pouco mais de contexto um pouco mais de aprofundamento nos personagens que estavam sendo apresentados até então que eu acho que teria ficado muito melhor pelo menos é a minha opinião então aqui no caso eu acho que menos seria a mais pelo menos em questão de roteiro sendo assim é um filme que teria um roteiro um conceito simples traria suas mensagens mas que através da sua estética do seu jeito diferente fora da caixinha conseguiria entregar uma obra até mais satisfatória que tivesse tido um pouquinho mais de autocontrole porém agora tem uma coisa que eu tenho que ressaltar bastante é a questão da cinematografia o filme ele se passa ali dá pra se entender mais ou menos da década de 70 em Londres não tá especificado qual cidade que é mas parece ser Londres tem toda uma estética própria a questão visual da parte do terror psicológico que ele tenta implementar acaba fazendo muita homenagem ao cinema de terror italiano principalmente ao Altário Argento ali em relação a planeta de cor a gente consegue ver uma homenagem por exemplo a Suspiria dá pra se fazer essa ligação então é um filme de um cara que gosta bastante desse gênero um cara que não se aprende a Amarras ele quer fazer um cinema diferente mas que teria sido bom um pouco mais de autocontrole um pouco mais de revisão do próprio filme que eu acho que deixaria a obra melhor não que necessariamente seja ruim como eu falei as mensagens estão ali e o filme como todo é interessante porém não é um filme pra todos os públicos é um filme que é focado nesse pessoal que tá com vontade de assistir algo realmente diferente algo bizarro então é algo que não vai agradar todo mundo mas se você gostar desse tipo de coisa pode ser que agrade você beleza? sendo assim pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo por favor se inscreve aqui no canal deixa o like comente compartilhe porque isso me ajuda demais e faz o resenho de muita pressão a plataforma além disso aqui na descrição tô deixando o link pro meu Instagram me segue lá pra gente trocar uma ideia e tudo também tem o link pro Telegram faça parte porque sempre que eu solto um vídeo aqui eu aviso lá então vocês não perdem nada e também tem o link para meus livros que pra quem não sabe eu sou escritor no caso eu escrevi Sunama Fuga que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pain Dragon e também Cada Segundo é Valioso que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon se vocês puderem conhecer eu vou ficar muito feliz e grato é isso eu espero vocês no próximo vídeo fique bem até a próxima e tchau tchau e tchau